Fala meu querido, bicho é bom mesmo, chegando aqui pra mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 E hoje pessoal, hoje vai ter rolozão pesado na trilha do Bananal, lá em Laguna, beleza? É em Laguna ali, pescaria brava, é um percurso assim que fica no meio termo, sabe? Um lugar que não é tão conhecido e hoje vamos mostrar pra vocês lá, beleza? Tô aqui com o meu mano Emanuel, e aí Emanuel, tu acha que vai conseguir subir lá? Vamos tentar, né? Será que vai estar liso lá, esse pneuzão aqui da nave? Será que vai dar conta? É, o negócio é não cair Será? Não, mas se cair eu fiquei vendo, eu vi aqui que tu botou uns ferrinhos, ferrinho novo Aqui pessoal, aqui quem ficou curioso aí do que eu tinha falado no outro vídeo lá da queda A sorte que tinha o ferro, viu como é a importância dos acessórios, tanto na XRE300, na GS310 E vamos pro vídeo, né? Sem muita enrolação Um, dois, três, partiu! E aí E aí E aí Um, dois, três, partiu! Um, dois, três, partiu! Um, dois, três, partiu! Um, dois, dois, três, partiu! Um, dois, três, partiu! Rapaz, tem umas grotas aqui que é um perigo Pega Rapaz, é pelo Vou esperar o Manuel Pega a visão, família Mal começamos a subir, olha como é que já estamos Pega a visão, família Ai 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 Eita Oi, beleza E tem motociclistas subindo também Pega essa vista, família Pessoal, aqui é só no freio motor, cara Muito cuidado nessa valeia Puta merda Pega a visão, família É só que não é E nem chegamos lá ainda E aí E aí Tu viu que está arrastando pra caralho Porra Tu te desliga O meu não Caralho Não, isso é pisa no freio 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 Ah, é trelo Levanta só ver o poeirão pra trás Não, isso é pisa no freio Não, isso é pisa no freio Cara, olha o seu vídeo Cara, olha o seu vídeo Cara, olha o seu vídeo Pega a sua vista, família Pega a visão, pessoal Cara, que lugar sensacional Vocês não tem noção, cara Só quem tá aqui mesmo Olha essa imensidão, cara A gente vê toda a laguna daqui, ó Vi até o mar lá, ó Cara, que maravilha de lugar, cara O Emanuel chegou, ó Ele chegou, ó Ele chegou vivo, tá bom Achei que não ia passar a primeira curva, né Então, pessoal Cara, que maravilha Eu acho que eu me sinto cada vez mais vivo, sabe Só quem tá aqui Só quem tem esse espírito sabe o que eu tô falando, entendeu Tu chegar num lugar desse aqui Que tu só via por foto Que tu só via pelo Instagram Pelo YouTube E tu tá aqui Pegar a tua máquina Pegar o teu amigo E chegar aqui nesse lugar aqui, ó Cara, não tem explicação Então, eu me sinto cada vez mais vivo Então, isso é uma coisa que não se explica Só se sente, entendeu Então, pega a visão aí, família É lindo, cara Rapaziada, eu vou agora chegar aqui perto Que acho que tem um ninho de urubu, velho Eu vou tentar chegar perto ali Claro, sem também prejudicar os bichinhos, né Mas, por curiosidade Acho que tem um ninho ali, ó Tão chocando Toma, é que eles não atacam que nós, né Ó, eles tão correndo Rapaz, tem demais, velho Olha o tanto Puta merda Chegar perto ali, vamos ver, né Se tem alguma coisa ali Rapaz, é urubu pra caralho, velho Toma, é que eles não atacam que nós O Emmanuel já tá assim Tá um pé pra frente e dois pra trás Com medo de Dos bichos sentarem Tu grita aí, bicho Se eles me atacarem, tu grita aí antes Ver se tem alguma coisa aqui, né Não, mas é mais É só um viveiro deles Acho que eles não estão em época de Reprodução Estão só me curtindo Ali tem mais, ali, ó Pedaço ali Tem um aguapé aqui E eles tão ali só curtindo Podia ser pior Podia ser quero, quero, não Podia ser quero, quero, cara Daí era pior Mas não, é só um Só um viveiro Eu acho que é a fonte termal deles aqui Os caras moram na cobertura aqui Da região do Laguna Os caras moram bem, hein, cara Vai vendo, os urubus Aqui diretamente da trilha do Bananal, pivete E vamos continuar a trilha, né Tem mais ainda um pouco lá pra cima Aqui é só a metade ainda Tem muita coisa ainda, beleza Partiu Então, vamos lá Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu cada quilômetro, o pessoal fez uma fogueirinha aqui, acho que era uma fogueira. Parece uma pintura, cara. Olha que beleza. Vou bem com cuidado aqui, chegar na ponta dessa... Vou fazer uma imagem aqui massa pra vocês. Vou filmar aqui, ó. Cara, que maravilha. Belo lugar mesmo. Valeu a pena demais, cara. E o Emanuel tá lá em cima lá. E já tá vindo aí. Muito lindo mesmo. Pessoal, pausa aí pra tomar aquele cafezão. Trouxe um cafezinho aqui, ó. Tem bolachinho ali, tem banana. O Emanuel também trouxe um lanche dele ali. O pessoal fez uma churrasqueirinha aqui, ó. Um lugarzinho tranquilo, ó. Cobertinho. As motos tão ali descansando. A GS tá lá atrás. E pessoal, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu gostaria de deixar essa mensagem aí pra vocês. Que pra ser feliz não precisa de muito, entendeu? Tamo aqui, ó. Mosquito. Tamo aqui num lugar belíssimo. Gastamos o mínimo, entendeu? Gastamos mais só energia mesmo pra vir. Tamo aqui tomando nosso café, tomando nossa água, comendo nosso pastel. E tamo muito felizes de ter chegado até aqui. Fico aí com mais algumas imagens aí do passeio. Se não é inscrito, já se inscreve. Deixa o likeão pra fortalecer esse vídeo aí. Eu acredito que vai ficar muito bom aí. Pra você que tá assistindo. Eu vou ficando por aqui. E você já sabe, né? Simbora, Valeado! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Caralho! Fui olhar pra trás... Segura aí! Fui olhar pra trás, só! Não perdi! Faltou o pé! Tinha que ter, né? Aí eu fui dizer... É na outra, é na outra! Aí... Fui o meu tubo! Ha-ha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.